Olá pessoal, tudo jóia? Aqui é o Luiz. Nesse vídeo eu vou falar com vocês da versão 1.17.0 do NHN, que acabou de sair na versão preview, que traz novos nodes, muito esperados ali, novos recursos importantes e algumas modificações que vocês têm que ficar atentos aí para não quebrar o seu workflow. Antes de começar aqui pessoal, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, comenta o que você achou aí dos novos nodes, dos novos recursos, das mudanças, tá? E se você encontrar algum problema no NHN, pessoal, comenta aqui no vídeo que eu posso ajudar você a abrir lá uma issue do GitHub para sugerir ali uma correção para eles, tá? Então acompanha aqui o vídeo até o final para ficar por dentro de tudo que acontece no NHN, pessoal, e compartilhe o link com seus colegas aí, nos grupos que você participa, para que todo mundo possa ficar por dentro das novidades do NHN. Bora para o vídeo. Pessoal, começar aqui então pelas correções. Lembrando, pessoal, que o NHN, ele mistura o que ele corrigiu do que ele modificou. São duas coisas diferentes, tá, gente? Correção é algum problema, é algo que estava falhando. Modificação pode até ser algo que estava rodando muito bem, só que eles mudaram o comportamento. Aqui no curso, quem é meu aluno, quem faz parte da minha mentoria, eu bato muito na tecla e falo assim, olha gente, para manter a ferramenta estável, a sua função é testar ela, tá? Então, os mentorandos ali, eles sabem disso, né? No curso eu falo bastante sobre isso também, de você ter a sua versão, de você homologar uma versão antes de colocar ela em produção, para que você não tenha nenhum problema aí de incompatibilidade, algum node quebrado, é a sua função testar isso aí para os seus clientes, tá? E aqui, pessoal, então, são vários bug fixes, tá? Vou passar com vocês aqui pelos mais importantes. O primeiro aqui, pessoal, agora ele vai começar a tentar adivinhar que tipo de meme que é ali do node binário, tá? Então, vai ajudar bastante vocês, vai tornar ele um pouco mais compatível ali e vai eliminar alguns bugzinhos que tinha. Quem trabalha com um binário sabe que tem hora que ele simplesmente não funciona, né? Ele trava mesmo. Então, é mais uma tentativa de corrigir esse problema aí. Pessoal, esse daqui, ele é uma correção importante, ele é uma mudança, tá? Que você tem que ficar atento para não quebrar os seus workflows. Se você usa subworkflows, lá com aquele node execute workflow, se tiver um node wait dentro dele, ele vai considerar que o seu workflow foi rodado com sucesso. Ele não vai esperar o wait. Então, tem que ficar atento aí se isso aí não vai quebrar alguma integração sua caso você trabalhe dessa maneira, né? Tem muita aplicabilidade para o node, para os subworkflows, né? No curso ali eu vou explorar bastante também isso daí, mas é bom ficar bem atento para não quebrar nada que você já tem pronto aí, tá bom? Pessoal, aqui também, o node datetime tinha um bugzinho lá na hora de formatar que ele misturava, até colocou aqui como, ele colocou, né? AmbiguousDateString, né? Que tinha hora que ele não formatava corretamente. Então, agora, eles adicionaram uma opção fromFormat onde eu vou poder especificar o meu tipo de, por exemplo, timestamp, né? Você tem o Unix timestamp e tem o timestamp, um em segundos e outro em milissegundos. Então, aqui eu vou conseguir ajustar isso daí, né? Para eliminar o que ele chama de ambíguo, né? Era um bug que tinha, mas tudo bem. Pelo menos eles corrigiram essa opção, adicionaram essa opção aqui para a gente poder trabalhar melhor isso daí, né? Esse daqui também, pessoal, quando eu vou... O Unix timestamp tem um recurso que é o resource mapper. Quando você conecta, por exemplo, um node do HubSpot, ele vai carregar ali os segmentos, ou o node do Malt, que vai carregar os seus emails, né? Tudo que você for carregar ali, aquilo ali chama resource mapper. Então, ele vinha truncado, ele não exibia tudo, né? Então, agora vai passar a exibir tudo aqui também, tá? Então, uma mudança importante. Era um bug que já acompanha muitas versões, há muito tempo mesmo. Só agora eles corrigiram, mas aqui no interior a gente fala, né? Antes tarde que mais tarde, né? Então, pelo menos foi corrigido, tá bom? O Google Sheets também tem umas mudanças aqui, tá? Uma correção, quando ele vai poder... Quando você vai inserir muitas linhas, ele dava um bug, eles corrigiram também isso daí. E aqui, pessoal, no node HubSpot também, quando você usava expressão para poder incluir algum item ali, ele não completava mais os campos, ele corrigia isso daí. E aqui também vem uma pequena mudança, né? Que eles vão atualizar o... Agora você pode atualizar o owner de uma deal no HubSpot, né? Eu sou suspeito de falar, eu uso o HubSpot diariamente, é o meu CRM oficial aqui na PowerTik e na Promovo Web. Então, isso aqui vai ajudar muito ter essa opção aqui visual ali, porque é um node que a gente usa bastante aqui, né? Então, muito bem-vindo aí essa pequena modificação. E por fim aqui, pessoal, o último bug fix, né? O node Spreadsheet foi atualizado recentemente, teve um overhaul dele ali, né? Até tem em vídeos anteriores aqui falando sobre ele. E agora ele vai ser compatível com o arquivo TF8, né? Então, assentos, cedilha, alguns caracteres especiais ali. Ele estava quebrando na hora de importar. Quem trabalha com importação de arquivo e automação de importação de arquivo, sinta-se privilegiado aí, porque eles corrigiram esses pequenos bugs, né? Então, aqui, pessoal, modificações. Se você é aluno, eu sempre bato na tecla, né? Faça a sua versão, tá? Tem ali o grupo do Discord, tem as mentorias. Aqui na Promova é, pessoal, o segundo quartzo, a gente bate um papo, né? Eu bato um papo, eu abro ali o microfone. Quem é aluno vai poder entrar, vai poder conversar, contar algum problema que está encontrando ali com as ferramentas, ou contar alguma novidade, mostrar o que está fazendo, né? E a ideia da mentoria é justamente isso. Para que todo mundo se junte ali e a gente consiga crescer junto, né? Então, se você encontrou algum problema, pessoal, é só avisar ali na mentoria que eu vou ajudar vocês aí em relação a isso daí. Agora, chegando aqui nas partes de novos recursos, temos bastante coisa para conversar aqui, para mostrar para vocês. Eu vou começar aqui, pessoal, por esse primeiro aqui, que é o If Empty. Isso aqui, pessoal, o NHN, ele tem um sistema ali que ele chama de expressões, que são aqueles pequenos snippets que vocês usam para conectar um componente no outro. Ali você pode rodar também JavaScript e, além disso, tem as extensões de expressões, que são itens que não são... o JavaScript é uma linguagem extensível, né? Você pode criar os seus recursos nela também. Então, as extensões são recursos que o NHN criou para facilitar a nossa vida. Esse cara aqui, ele praticamente é uma extensão aqui de expressão, né? Então, o que ele faz, pessoal? Na prática, eu vou vir aqui, eu vou rodar um workflow para vocês verem. Muitos de vocês, eu acredito, têm problemas para trabalhar com valores nulos, tá? Então, olha só, vou pegar aqui um exemplo simples para vocês verem. Eu tenho aqui esse meu Customer Data Store, que é o Node padrão do NHN, né? Para que você possa ensinar ele e possa aprender a utilizar ele também, né? No curso, eu uso bastante esse Node. Ele é bem didático, né? Ele tem uma série de opções aqui. Cada campinho aqui tem um motivo de estar aqui. E pode ver, pessoal, que ele vem um nulo aqui, ó. E, às vezes, você não quer trabalhar com esse nulo. Você não pode trabalhar com esse nulo. O que esse If Empty fez? Ele é uma funçãozinha que você vai escrever aqui na expressão. Então, ó, If Empty. O primeiro parâmetro dele, pessoal, você vai colocar o campo que você quer utilizar. O segundo parâmetro dele é o campo, é o valor que você quer usar como padrão, caso o valor desse campo aqui seja nulo. Então, olha só, o primeiro parâmetro é o campo, o segundo é o valor padrão. Se esse campo está preenchido, ele vai usar o próprio valor do campo na resposta. Se esse campo está como nulo ou está vazio, ele vai usar o segundo parâmetro aqui para poder preencher. Então, olha aqui, ó. Esse cara aqui, ó, ele está como nulo. Se eu rodar agora, que eu apliquei aqui a função, pode ver que ele vem como NA. Então, fica muito mais fácil para poder tratar isso aí depois, ou eu poder especificar algum valor padrão, tá, gente? Então, isso aqui é muito legal, muito importante ter isso daqui para a sua normalização de dados. Eu vou explorar bastante isso no curso. E para quem vai armazenar em banco, né, quem vai armazenar no Mongo, no Postgre, por exemplo, é importante também ter esse tratamento de nulos aqui. Às vezes você não quer o nulo. Pode até ser que a informação venha nula, mas você vai de alguma forma trabalhar ela, definir um valor zero, definir um valor negativo, colocar algum padrão ali, algum texto padrão ali. Então, muito bem-vindo esse recurso aqui, ó. É um recurso simples, é, mas para quem é do NoCode, isso aqui vai ser fundamental para ter mais, é, um NTN mais confiável ali, tá bom? Pessoal, é, algumas semanas, uma semana atrás, eu abri uma issue no GitHub aqui do NTN, reclamando para eles que o Node DateTime não estava passando para frente o input que eu colocava nele, né? Eu não uso muito o Node DateTime, eu uso mais o Node Code para poder fazer isso daqui. Aqui na Promovive vai ter um curso, um módulo do curso só para trabalhar com data, tá? Porque eu sei que muitos de vocês fazem esse tipo de processamento aí e tem muitos problemas para trabalhar com data, então eu vou ter um módulo especial ali no nosso curso só de Node Data e hora, o Node DateTime, e também pelo Node Code. Você tem muito mais recurso para trabalhar ali com o Node Code. Aí eu fui usar aqui numa consultoria, eu estava fazendo uma consultoria, eu fui usar o Node DateTime e me deparei com isso daqui. Tive que fazer uma gambiarra ali com o Node Merge e tudo, mas eu fiquei incomodado, eu falei assim, ó, vou lá reclamar. Eu vim aqui e contei meu caso, né? Eu fui prontamente respondido, pessoal, e ó, eu abri isso aqui agora, semana passada, e já foi corrigido, já está pronta nossa versão aqui, uma opçãozinha bem interessante aqui, pessoal. Por exemplo, ó, se eu venho aqui, deixa eu mostrar para vocês, se eu rodar aqui o meu workflow, pode ver, pessoal, que eu fiz aqui um cálculo simples de data, mas ele não pegou esse input aqui e jogou para cá, né? Então agora vai vir uma opção aqui, ó, include input fields, você marca ele como true, quando você rodar, ele vai pegar todo o input, mais o cálculo que você fez, mais a formatação que você fez, enfim, o que você fizer ali, ele vai poder usar para você, tá, pessoal? Então isso aqui é legal, porque vai ficar mais simples de montar o seu workflow, né? Eu até agradeci eles ali pela rápida prontidão ali de poder responder tudo, né? Então bem interessante aqui essa visão deles também de ajudar a gente, de ouvir a comunidade, e é por isso, pessoal, que é importante que vocês reportem os erros, que vocês reportem o que você está encontrando aí de dificuldade ou algum bug que você encontrou. Se você não sabe fazer isso, comenta aqui no vídeo, que eu ajudo você a poder abrir essa issue lá, para poder crescer aqui a ferramenta, né? Então um recurso muito bem-vindo aí, eu sei que todos vocês que trabalham aí com o Node.DateTime vão gostar muito de poder utilizar esse recurso aqui, né? Então muito bem-vindo aí essa novidade para a gente aqui. Pessoal, o Node.Discord, ele recebeu muitas mudanças também agora, né? Então, antigamente o Node.Discord, ele só enviava mensagem para um canal, né? Ele tinha ali um webhook simples que ele fazia. Agora você pode mexer em membros, canais e nas mensagens, né? Então você pode vir aqui listar os membros, você pode adicionar um cargo, remover um cargo de um membro, você pode pesquisar um membro específico. Então, basicamente, eles mapearam boa parte da API do Discord, e para quem tem o Discord, isso aqui é fantástico, pessoal. Isso aqui é tão importante que no Zapper, ele é um recurso plus. Você tem que pagar caro no Zapper para poder ter esse recurso aqui de gestão de Discord, né? Porque você consegue eliminar praticamente um bot. Você pode montar um bot do Discord inteirinho aqui no seu Node.DateTime, né? Fica muito legal isso daqui, pessoal. Além disso, você pode criar automações também para os seus grupos do Discord, né? Está cada vez mais sendo aceito o Discord no mundo corporativo. Como área de membros, então, praticamente todo mundo está utilizando aí o Discord, né? O WhatsApp é muito ruinzinho, né? O Telegram tem muitas limitações. O Discord é maravilhoso para a gente poder organizar ali. A comunidade da Promovo Web é no Discord, está todo mundo gostando de utilizar ali. A gente faz nossas lives ali, a gente publica link, a gente bate papo. Tem um fórum também lá para tirar dúvida, né? É onde eu faço ali a mentoria, né? Então, bem legal. É um item há muito tempo esperado aí e que ainda bem que chegou aqui no NETN, né? Além disso, pessoal, outro que merece uma nota aí é o nosso Stick Notes, né? Ele ganhou cor agora. Então, quando você for adicionar um Stick Note aqui, você pode vir aqui e escolher uma cor para ele. Isso aqui é importantíssimo, pessoal, para você poder documentar o seu workflow. Aqui no módulo aqui do curso eu vou bater bastante nessa tecla também que vocês têm que documentar o que vocês fazem para organizar, tá? E por fim, pessoal, o Node do OpenAI ganhou suporte aqui para o DAO E3, tá? Então, eu vou fazer um prompt simples para vocês verem aqui. Esse DAO E3, pessoal, o resultado é maravilhoso. O DAO E2 tinha lá os seus bugs, né? Nem sempre, ele não tinha uma resolução muito alta, mas esse 3, os caras estão de parabéns, olha lá, pedi para ele fazer um astronauta tomando cerveja. Pessoal, maravilhoso, muito legal mesmo. Eu estou encantado aqui em utilizar ele. Eu estou usando bastante essa questão aqui de gerar imagem por ele, né? Então, o próprio Node do OpenAI já está com suporte para o DAO E3. Espero que vocês façam muito bom uso dele, porque é um recurso realmente fantástico. Além disso, pessoal, o nosso querido RabbitMQ também ganhou uma opçãozinha ali, tá? Eu vou explorar um pouco mais ela para poder já colocar no curso que vai começar agora nessa semana, né? Do nosso novo curso do NHN, que vai ter o RabbitMQ como base ali da fila, dos workflows, né? Então, você vai poder utilizar uma exchange de routing keys para poder obter mensagens da fila, né? Isso aqui vai ficar muito, está muito azeitadinho, está muito legal mesmo esse recurso aqui, pessoal. O Telegram ganhou suporte para o Markdown 2. Muito bom também esse suporte ao Markdown 2 e o Telegram, para quem usa o Telegram como sistema de notificação, né? Eu vou falar um pouco sobre isso também no curso, mais para o final do curso, né? Para vocês poderem criar aí o seu sistema de monitoramento do NHN, tá? E no geral, pessoal, foram mudanças muito bem-vindas, tá? Poucas mudanças, vamos dizer assim, né? Dois nodes novos só, dois novos nodes. Mas eu achei bem interessante essa opção aqui, né? De você poder ajustar o DateTime ali, essa opção, aquele bug que tinha. Agora a opção de você poder incluir os inputs no output e esse novo node, praticamente novo node, né? Do Discord, que vai ajudar muito mesmo. E essa função nova do If Empty, que eu tenho certeza que vai ajudar muito a galera aí do NoCode. Pessoal, muito obrigado por assistir o vídeo aí. Deixa o like no vídeo, pessoal, se você gostou. Se inscreve no nosso canal. Eu vou deixar para vocês também aqui o link da landing page, da nossa mentoria, tá? Se você não puder fazer ao vivo, não tem problema, vai ser gravado. Você vai poder assistir depois a gravação inteira, tá? Fica tranquilo, tá? Mas vai ser um curso que vai mudar a sua carreira. Vai mudar a maneira como você usa o NHN, como você enxerga o NHN e como você entrega serviços de NHN para terceiros, tá? É um curso para o profissional do NHN. Eu tenho certeza que vai mudar muito a maneira como você enxerga e usa essa ferramenta. Então, é só acessar aquela landing page. Se você já é aluno da Promovive, você já sabe. Com uma única assinatura, você faz tudo. Então, qualquer curso que tem na Promovive, você pode assistir. Qualquer novo curso que vai vir na Promovive, você também vai poder assistir durante a sua assinatura, tá? Então, fica tranquilo. Se você está prestes a poder renovar, já renova. Tem desconto na renovação, tá? Então, aproveita, pessoal, para você poder fazer aí esse novo treinamento do NHN reescrito, feito do zero, que eu tenho certeza que vai mudar muito o modo como você enxerga a ferramenta. Um abraço, pessoal!